Fala galera, novamente aqui no canal fazer outro react Vamos aqui a mais outra prévia Dos sons do VMZ Eu tô no hype Já reagimos aqui a Caroline A Fit Agora vamos reagir A lua cheia Mundo drop Prévia completa aqui no canal Do Ned Hits Obrigado por esse trabalho magnífico Maravilhoso, sensacional Você é o melhor do mundo Mas antes de começar a primeira inscrição É meu canal de rap, vai lá, confere Faça aquela moral, conferir e se inscrever lá Primeira inscrição não esquece, meu canal de rap Então vamos lá aqui E ajuda a gente a bater 500 inscritos Vamos aqui para a lua cheia Vem Z Você é louco O Joe veio aqui e fez esse beat na minha cara Não teve o mínimo de respeito Pra minha família E fez isso aqui Essa baixaria Que vocês vão ouvir agora Na minha cara O Joe, isso é foda Bem-vindo a minha brincadeira Eu vou te achar em qualquer lugar que tente Se obrigar por ler a sua mente Eu vou estar dois passos à sua frente Frente, frente, frente Sabendo que eu me sentindo bem Capturando só no faro Reproquendo o meu outro lado Olha como ele vem Não pode escapar A lua está cheia e vai brilhar A criança é malvada Merece ser punida por estar fora da cama E ter acabado com o dia Eu vou aplicar o castigo que você merece Te apagando da sustência feito uma peste Peste, você vai tentar se fugir de mim Eu já estava há um tempo atrás Dominando tudo e um pouco mais Eu nasci Por isso o escuro não me dá medo Eu só liberta Com o baixo que você deixou a porta aberta Eu ouvi tudo todo mundo Você quer tentar escapar Só que história Deixa eu te explicar como funciona Eu sou divertido quando as luzes se acionam Mas quando o dia apaga Ele se assusta Tudo acabou Se consumou Meu lado mau Se libertou Quando você disse que não via ascensão Achou que devia estar olhando pro espelho Como você acha que eu sentiria medo Se quando eu sofri eu só tinha medo Você achou que eu dependo de alguém E agora a noite é minha Bem-vindo a minha brincadeira A lua vai brilhar A nova brincadeira Eu vou te achar Em qualquer lugar que dente Só brigar É como ler a sua mente Eu vou estar Dois passos à sua frente Frente Brincando Eu vou te achar Em qualquer lugar que dente Só brigar É como ler a sua mente Eu vou estar Dois passos à sua frente Tô com o rock E.M.Z De volta para o jogo eu voltei Anima cronics Mostra que falta o gol Mas vou ser bem Mas tenta escapar também Eu não vou morrer aqui Ele não cansa nunca Carrega a noite inteira Tras pra sua noite escura Uma bela lua cheia Mas ele vai te achar É coisa que irá parar De te procurar Brincadeira Eu vou te achar Em qualquer lugar que dente Só brigar É como ler a sua mente Eu vou estar Dois passos à sua frente 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 Fazer nada Entre aspas Vamos dizer assim Sem postar Mas o cara Estava trabalhando Arduamente Cara O cara está Insano Revolucionando demais Revolucionando demais Parabéns A M.Z E parabéns ao N.E.D.Rit Por trazer As fraves aqui Porque Gostosinho É isso aí galera Não esquece Pela inscrição É meu canal de rap Vai lá Confere Dá aquela força Aquela moral Confira E se inscreve lá Tá bom Não esquece E até o próximo react E até o próximo react